Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo Sidney e esse é o canal Abadia Aventura e hoje vamos fazer o leilão das telas antigas do santuário, também de uma leitora e mais uma rifa de outro leitor o santuário de Nossa Senhora da Abadia fica em Abadia, que é um distrito de Carbonita no Vale do Jequitionha em Minas Gerais e o nosso santuário, já antigo, as paredes começaram a ceder e também passamos por uma forte tempestade de granizo em 2016 então precisávamos reconstruir, estamos trabalhando firme nessa causa e estamos contando com o apoio dos vários devotos de Nossa Senhora da Abadia e você que ainda não contribuiu, pode contribuir conosco, qualquer quantia nos ajuda, entre em contato conosco e nos apoie nessa missão então vamos ver como foi o dia de hoje, hoje é domingo, dia 19 de setembro, hoje é dia de conseguir fundos para continuar nessa missão que é a reconstrução do santuário de Nossa Senhora da Abadia, vem comigo Hoje nós vendemos as telhas, vamos fazer o leilão de uma leitora e a rifa de outra Aí eu vou chamar aqui à frente a equipe do conselho todinha E quando a gente fala para vocês que a gente vem trabalhando firme, é com a equipe Essa é a nossa equipe, está faltando aqui a Letícia que não chegou ainda, o Juninho que está em Felício dos Santos, mas faz parte da equipe E a gente se soma com os devotos de Nossa Senhora da Abadia, porque todos nós aqui somos devotos E cada um de nós tem uma função, eu e o Nelson ficam mais na questão da construção, o Nelson também na parte religiosa E aí vem aqui a Lília, faz as vendas, ajuda a gente no Ministério da Música junto com a Letícia A Vânia, coordenadora litúrgica, a Aparecida, segunda tesoureira A Solange está substituindo o Juninho como primeira secretária E a Letícia também é segunda secretária, tem mais de uma função E o Maí é o primeiro tesoureiro E eu fico na coordenação geral junto com o Nelson, observando todos esses detalhes E a gente faz toda a contabilidade da igreja da seguinte forma O Maí não pode vir aqui na igreja fazer a contabilidade sozinho Tem que vir comigo, com o Nelson, ou com um de nós, mais uma outra pessoa do Conselho E quando possível, se tem uma pessoa da comunidade que pode estar com a gente, a gente convida também Isso faz parte da transparência e por isso que a gente dá conta de prestar conta Porque vários olhos enxergam mais do que um E falando para vocês das rifas, graças ao bom Deus e ao apoio de cada um de vocês da equipe dos devotos Nós conseguimos fazer o levantamento numa rifa de uma leitora de R$ 1.870 E toda essa verba vai para o telhado do Santuário de Nossa Senhora de Abadia Vou convidar aqui as meninas para fazer o sorteio da rifa Ao vivo, para todo mundo ver que não tem nenhum problema Tudo certinho Todos os papéis foram conferidos pela equipe Estão todos aí Então o sortudo vai sair na mão da Letícia ali agora Maria de Lourdes Ribeiro Lima De onde? Carbonita, Rua Salvador Ribeiro 23 Então saiu para Maria de Lourdes Ribeiro Lima É na Rua Salvador Ribeiro número 23 Na cidade de Carbonita Ela foi a apelizada que vai levar a leitor É aqui que deu a leitor? Não sei Eu vou conferir aqui pessoal Pode ficar tranquilo que a gente vê pelo telefone aqui também Vou estar entrando em contato Para estar comunicando a pessoa Tá bom? Agora a gente vai para o leilão da segunda Aí a gente ganhou mais um prêmiozinho aqui para fazer o leilão Vou chamar aqui o Titono Que é uma pessoa que todo mundo conhece da comunidade Para estar fazendo o leilão para a gente Olha o segredo aqui gente Olha o segredo Dez reais Dez reais Dez reais o segredo Doze reais Doze reais o segredo Bora gente para o leilão Olha o leilão do segredo aqui Quanto? Treze reais Quatorze reais O que eu mais não acho? Quatorze reais Quinze reais Quinze reais um leilãozinho de segredo Dezesseis reais? Dezesseis reais Dezesseis reais Dezesseis reais É um segredo do leilãozinho aqui Vinte reais Dezesseis reais que eu mais não acho Vinte reais Dezesseis reais Dezesseis reais Dezesseis reais Dezesseis reais acho que é sabonete eu mais não acho eu mais achava eu queria e tomava todas as duas tá bom demais então vou pôr um antro primeiro 200 200 200 não vai na onda não hoje uma vez o Paulo foi na onda 200 200 200 bebi água já pode beber água quem fereceu 200 210 bebi água já 200 210 e eu porque 200 200 230 230 ô 230 230 reais na leitor tá pesando tudo na roupa 230 o homem é bruto o Hermes felizado que comprou a leitor pra ajudar aí na construção né você que trabalha bastante aí nas alturas o tempo todo aí ajudando a desmanchar é uma pessoa presente na comunidade dá muito apoio e pra ajudar aí na construção do novo santuário do nosso lado da abadia valeu Hermes é que um dia tá pronto né Hermes e a 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